Nós vamos fazer agora a atividade número 17 e nós vamos trabalhar a nossa coordenação motora fina. Mas antes de fazermos a atividade, temos que colocar o nome e a data. E olha aqui, maternal, aqui tem uma linha. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar cola em cima dessa linha e vamos colar grãos de feijão. Ó, vai pegar um pouquinho do grão de feijão da mamãe e vamos colar em cima da linha. Ó, a Vanessa vai passar a cola. Vamos lá, colar os grãos de feijão, um do lado do outro. Ó. Ó, vai pegar um pouquinho mais parede. Ó, vai pegar um pouquinho mais do outro. Ó, vai pegar um pouquinho mais até aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Estamos quase acabando. Amém. Amém. Prontinho. Olha como ficou. Tem que tomar cuidado e esperar secar. Tá bom? Capricha.